Fala aí galera, beleza? Wesley Teixeira aqui na área para mais um vídeo nesse canal sobre saúde, qualidade de vida e o que você pode estar aprendendo como conceito, como dicas para de forma simples, fácil implementar no seu dia a dia e poder de fato transformar a sua saúde. E nesse vídeo eu estarei fazendo um apanhado geral, finalizando essa minha série dos exames claro que eu farei vídeos a parte, como dito em um ou outro vídeo, para saber o que você pode substituir, o que você pode usar o que você tem que parar, para de fato melhorar esse ou aquele exame, assim transformar a sua saúde, evitar doenças e viver mais e melhor mas nesse vídeo eu farei um apanhado geral do porquê eu vou procurar melhorar meus exames, como eu farei para melhorar e o que eu farei de fato, de forma geral, para melhorar. E aí começando desde o começo, como eu comecei pelo meu hemograma que é um exame básico comum e lá no geral eu estava ideal, mas teve alguns que não deu péssimo, mas também não deu ideal como as hemácias, o meu RDW, que é o marcador de longevidade, como eu mostrei, né, uma diminuição de 2% e aumenta em mais de 40% a sobrevida, a expectativa de vida e a qualidade de vida das pessoas ou seja, você ir do RDW de 14 para 12, você vai ter um aumento de 40% na sua longevidade, na sua qualidade de vida também teve os meus eusinófilos, que são marcadores de reações alérgicas, de alergias, de sensibilidades e aí claro, provavelmente decorrente dos 4 últimos meses comendo alimentos inflamatórios e que desencadeiam reações alérgicas, ainda que você não tenha alergia em si, mas aumenta os eusinófilos e basicamente aqui estão postados meus vídeos, né, todos esses que eu comentei sobre os meus exames sobre essa minha experiência sensacional, no qual na verdade os 4 meses antes do exame eu só piorei minha saúde, jacando aí, das 17 semanas, 14 e várias dessas, umas 8, 10 até nos dias da semana, coisa que eu não faço, de fato, inflamando meu corpo, ganhando peso, engordando para trazer essa experiência aqui e ficar postado, ficar de fato marcado para que fique como prova qual a diferença da qualidade de vida, da suplementação, da alimentação, do exercício do sono de qualidade, como um hábito, como um estilo de vida, vai causar porque assim que eu saio meu próximo check-up, que claro, vai demorar ainda um pouco mas vai ficar a prova aqui do antes e depois de fato otimizando meus nutrientes através da suplementação melhorando ainda mais a alimentação, o sono e assim por diante e aí no colesterol, né, no geral eu estou de bom para excelente mas tem um ou outro que eu precisava melhorar eu estou de bom para excelente, não tinha nenhum péssimo agora o que deu péssimo dentre as lipoproteínas foi a lipoproteína A e o fibrinogênio eles deram péssimo, é claro, o decorrente desses últimos meses que ainda não foi suficiente para impactar de forma significativa ruim o colesterol e as relações entre eles porque como eu expliquei isso, você acompanhou as relações entre colesterol total, HDL, HDL, LDL, assim por diante são muito mais importantes do que os valores isolados uma pessoa com colesterol muito mais alto pode ser muito mais saudável e ter muito menos risco cardíaco do que uma pessoa com colesterol normal inclusive cheguei a postar imagens aí que até 75% das pessoas que infartam tem um colesterol absolutamente normal e dentre as relações também, inclusive jogando os meus valores na calculadora de risco cardíaco todos deram ou ideais ou normais de bons para excelentes nenhum deu péssimo entre as relações nos marcadores de resistência insulínica também minha glicemia não deu ideal, mas deu normal em 89, 91 sendo que tem que estar abaixo de 100 para ser considerado normal acima disso já é pré-diabético a pessoa e principalmente a minha hemoglobina glicada deu ideal que é muito mais preditiva, muito mais significativa do que a glicemia a minha glicemia pode ir lá, ir num exame que é uma foto do momento, digamos assim, da alta só que o mais importante é a hemoglobina glicada que ela marca a média da glicemia nos últimos 3 meses então ela é muito mais fidedigna para predizer se eu tenho resistência insulínica ou não e o normal dela nos valores de referência é que esteja abaixo de 5,7% mas o ideal é que ela esteja entre 4,8 e 5,4 e a minha deu 5,2% então está dentro dos níveis ideais e a insulina não deu ideal, mas deu dentro do normal e do normal que os maiores pesquisadores mostram que é abaixo de 8, sendo que os valores de referência vai até 25 meu amigo, uma pessoa com insulina de 15, 20, 25 tem pessoas que é muito mais alta do que isso ainda já é pré-diabética ou diabética então no normal, considerado pelos principais estudos e pesquisadores eu estou normal, já que abaixo de 8 eu estou em 6,3 só que o ideal da insulina é que ela esteja abaixo de 3 para realmente todos os benefícios metabólicos dela de anabolismo saudável, de evitar cúmulo de gordura e enfim, todas as suas demais funções é idealmente que seja abaixo de 3 então ainda falta um bocadinho, mas como dito os últimos 4 meses eu passei jacando obviamente aumentando a demanda de secretar a insulina e claramente causando ali uma mínima resistência insulínica no curto prazo que ainda no geral estou saudável e aí principalmente, assim como a relação dos colesterol existe uma relação entre a glicemia e a insulina por isso uma pessoa com glicemia mais alta pode ser muito mais saudável do que uma pessoa com glicemia mais baixa já que o mais importante é essa relação e a insulina é mais preditiva nessa relação então o mais importante é você ter a insulina baixa do que você ter a glicemia baixa mas claro, os dois, dentro dos valores ideais é o mundo perfeito essa minha relação, o índice roma beta de resistência insulínica o idealmente tem que ser abaixo de 1% alguns consideram 2% e o meu deu 1,6% ou seja, para alguns eu estou ideal mas realmente para os melhores estudos para os maiores pesquisadores eu estou ainda nos níveis normais mas estou longe de estar péssimo e aí entre os meus marcadores inflamatórios eu estou meio a meio já que dos 4 que eu fiz apesar que a insulina também é um marcador inflamatório então nesse quesito eu estou melhor ainda porque dos 5, 3 eu estou normal e 2 eu estou péssimo no caso do meu VHS eu deu normal só que muito próximo do ideal já que o ideal seria abaixo de 3 e o meu deu 4 e a minha PCR normal é abaixo de 6 tem que ser e o meu deu 5,4 e o ideal seria abaixo de 1 então outro que eu estou normal e não ideal e a minha PCR ultrassensível que é a principal ou a mais fidedigna deu quase ideal já que teria que estar abaixo de 0,55 e a minha deu 0,60 então para vocês verem que estava bem pertinho de eu estar ideal na PCR ultrassensível e aí os outros 2 inflamatórios que deu péssimo é a homocisteína que deu 13,7 e o meu ácido úrico que até 7 e o meu deu 7,1 sendo que o ideal seria abaixo de 4,5 abaixo de 3,5 e aí entre as minhas enzimas hepáticas e renais no geral está normal também o meu TGO deu normal o meu TGP deu ideal e a relação entre eles deu normal eu tenho que melhorar mas também não deu péssimo e aí a minha gama GT deu ideal fundamental também para vários quesitos e aí a minha albumina e a minha ureia de forma geral também deram normais e aí indo para os meus exames hormonais o meu cortisol que é o hormônio do estresse o meu SHBG eles deram normais já a minha testosterona total testosterona livre deram ideais e aí os hormônios femininos deram péssimos a minha estrona e o meu estradiol ou seja, eu tenho que melhorar dessa parte hormonal mas eu não me preocupei por ter dado péssimo porque justamente devido ao meu hábito aí nos últimos 4 meses está apenas postado aqui marcado para vocês verem a diferença que de fato faz você ter um estilo de vida mais saudável como eu mostrarei no próximo check-up e aí dentro dos meus hormônios tiroidianos só um deu ideal que foi o meu T4 livre o TSH ultrassensível o T4 total o T3 total o T3 livre deram normais ou seja, eu tenho que melhorar não estou péssimo mas também não estou ideal e aí o anti-TPO e tiroglobulina também deram normais não deram péssimos ainda bem mas deram normais ou seja, eu não estou ideal tenho que melhorar e desses o que deu péssimo foi o T3 reverso eu tenho que melhorar mas também não me preocupo por causa dessa questão aí dos últimos 4 meses ter jacado seguidamente e aí dentro dos meus exames nutricionais nenhum deles deu ideal mas apenas um deu péssimo que foi a vitamina C que o valor mínimo é 4 e eu estava praticamente em 0 então pra você ver o quão deficiente eu estou em vitamina C e que eu tenho que suplementar ou otimizar ela urgente de forma urgente e aí os outros deram normais tanto a B12 a vitamina A que deu de bom pra excelente pra ideal o meu magnésio o meu zinco o meu cobre o meu selênio enfim todos esses eu tenho que melhorar uns diminuindo ou seja mantendo a minha alimentação sem suplementar e aí conforme for regulando os outros vai regulando eles propriamente e aí regulando os que eu estou abaixo do ideal ou suplementando já que a minha alimentação no geral é saudável e aí pra encerrar dentro dos meus metais tóxicos o alumínio o cadme o chumbo o mercúrio ainda gostaria de ter feito o níquel e o arsênico mas o meu alumínio no sangue deu normal o meu alumínio urinário deu o ideal só que a relação entre eles deu péssimo ou seja eu tenho que melhorar o meu processo de desintoxicação o meu cadme junto com o mercúrio foi os únicos que deu tudo ideal tanto o cadme urinário o cadme sanguíneo e a relação entre eles o mercúrio sanguíneo o mercúrio urinário e a relação entre eles deram absolutamente ideais e aí o meu chumbo no sangue deu normal não deu péssimo deu normal tem que melhorar mas não tá muito ruim o meu chumbo urinário deu excelente deu ideal e a relação entre eles deu péssimo mostrando que eu tenho que melhorar o meu processo de desintoxicação e aí uma outra substância que não é metal mas que eu inclusive comentei no vídeo dos metais tóxicos que é uma neurotoxina altamente tóxica não só pra saúde mental e tireoideana mas pro corpo como um todo que é o flúor muito presente nos genes dentais tradicionais com a promessa de prevenir cáris e não é bem assim mas enfim não vou entrar nessa polêmica nesse vídeo só mostrando meus exames aqui de forma geral o que eu tenho que melhorar ele não deu ideal já que seria absolutamente o mais próximo de zero possível mas deu 0,11 sendo que o normal abaixo de 0,2 então estou normal mas não estou ideal e basicamente é isso que eu gostaria de encerrar essa série essa experiência ainda terá os próximos vídeos aí né de forma sortida de forma variada intercalando com os outros assuntos gerais que eu venho gravando e basicamente pra vocês entenderem de forma mais complementar no caso dos nutricionais quais são os nutrientes os benefícios de cada nutriente os sintomas de excesso ou de deficiência como você pode estar suplementando da melhor maneira possível pra ter os resultados de forma mais acelerada de forma mais otimizada de forma mais segura e natural possível seja através da alimentação ou através dos próprios suplementos no caso dos metais como você pode estar substituindo os alimentos onde você prepara as suas refeições os cosméticos que você usa pra desintoxicar cada vez mais e chegar o mais próximo de zero possível e pra vocês entenderem de forma mais profunda quais são os principais prejuízos os principais problemas que os metais tóxicos causam independente do nível deles e claro quanto mais alto pior é e mais risco você tem de diversas doenças e aí os exames tiroidianos também que hábito vai melhorar esse ou aquele que suplemento pode melhorar isso ou aquilo se você tem hipotiroidismo como você pode estar usando e de forma segura porque tem suplementos que se a pessoa usar de qualquer maneira vai piorar a saúde tiroidiana e até correndo risco de desenvolver doença autoimune então por isso é muito importante você saber o que você está fazendo e eu vou ensinar nesses próximos vídeos quanto aos exames do colesterol os marcadores inflamatórios que é de fato mais importante mostrando se vai oxidar ou não o LDL que é o colesterol ruim e de fato tornando ele sim ruim e aí mostrando como que eu posso melhorar esses marcadores inflamatórios como que eu vou melhorar na verdade o que é que eu vou estar fazendo o que é que eu vou estar implementando como alimento como prática do dia a dia como suplemento para melhorar eles como vocês poderão acompanhar também aqui nas minhas redes sociais no meu Instagram está aqui na descrição também para acompanhar mais o meu dia a dia e como que eu faço e como que eu ensino vocês também para poder implementar tudo de forma segura de forma totalmente natural sem uso de medicamentos terapias medicamentosas apenas de fato aumentando a sua saúde desenvolvendo melhorando a sua saúde sem nenhum efeito colateral sem nenhum risco a sua saúde e aí a mesma situação para os meus e aí a mesma situação para os meus exames hormonais para os meus exames do fígado dos rins e assim por diante então basicamente é isso que eu gostaria de mostrar para vocês dar um geralzão do porquê que eu vou melhorar porque de fato como se você vem acompanhando essa série você viu de cada marcador de cada grupo de exames em geral quais são os principais prejuízos de ter os exames normais ou principalmente péssimos e quais são os benefícios que você pode colher se você ter eles ideais o grau de prevenção e de evitar doenças crônicas que aumenta significativamente levando a praticamente zero em várias doenças e mostrando realmente como você pode através do estilo de vida de fato aumentar a sua expectativa de vida e não só viver mais mas viver melhor porque do que adianta você se fosse para morrer com 80 anos morrer com 100 só que desde os 70 você já está com sequela de AVC de derrame ou com Alzheimer e estar dependendo das demais pessoas estar sofrendo não só você mas as demais pessoas também enfim é isso que eu quero fazer através desses vídeos através desse conteúdo da minha própria experiência do que eu fiz de forma proposital piorando a minha saúde inflamando engordando ganhando peso para no curto prazo e para no médio e longo prazo vocês poderem ver essa evolução e claro que eu já tenho conhecimento que eu já posso ensinar a vocês como conhecimento como conceito como hacks como dicas práticas simples de forma simples e prática para você implementar no seu dia a dia e poder transformar a sua saúde e se você gosta disso se você quer saber de fato como transformar a sua saúde se inscreve no canal não custa nada aperta o sininho para receber os próximos vídeos dê seu like ou dê seu dislike também se você acha que os vídeos estão muito longos se você quer que eu fale de uma outra maneira comenta aí dê sugestão de como você quer que eu possa melhorar o conteúdo porque esse é o meu objetivo transformar a sua vida transformar a sua saúde para melhor fazendo você ser mais saudável mentalmente fisicamente vivendo mais vivendo melhor sendo mais produtivo ganhando mais por ser mais produtivo e batendo metas maiores e mais rápido enfim de fato melhorando a sua saúde como um todo não só na parte da saúde em si que já seria o suficiente para fazer você mudar mas transformando a sua área profissional pessoal familiar e até espiritual te deixando com mais condições de se conectar ao sagrado ao Deus que nos criou e que nos deixou e que nos criou saudáveis nós é que nos tornamos doentes através do nosso estilo de vida da modernidade compartilha com seus amigos seus familiares para conhecerem sobre isso também não só você mas as pessoas a sua volta que você ama tanto que você não quer ver em sofrimento em cima de uma cama que elas possam também ter as ferramentas práticas para transformar a própria saúde de forma simples e absolutamente possível a qualquer pessoa mas é isso aí tamo junto sucesso e uma saúde de excelência para todos nós até o próximo vídeo falou galera Tchau Tchau.